E aí, alto do Andu! Suígui do leva, esse é o sucesso! Sim, sim! Bota a praia! Joga a mão pra cima, sim! É, 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 que lindo! Chora a viola gostosa! Suígui do leva, menino! Suígui do leva, mais uma vez! Joga, joga a mão pra cima, vambora! É, é, sim! Que coisa linda, quem sabe pode cantar comigo! Se prepare que o verão chegou! Eu e ela na praia, ela de biquíni, eu de sunguinho! Desfilando uma linda rainha, o suor escorrendo no rosto! Tá do jeito que o seu negro gosta! Eu vou correndo pra lá! Faz aí, meu povo! Ela nada de costas e eu vou no crawl! Eu vou no crawl! Que eu vou! É! Ela nada de costas e eu vou no crawl! Eu vou no crawl! Todo mundo! Vai! No crawl! No crawl! Ai, que eu vou no crawl! Ela nada de costas e eu vou no crawl! Eu vou no crawl! Ela nada de costas e eu vou no crawl! Eu vou no crawl! Chora, urso! Chora, Rodrigo! Vai, Rafael! É gostoso, né? É gostoso, né? É gostoso, né? Ai, que pegue a decora! Acima! Sim! 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 Que coisa linda! Vamos cantar! Vem! Chora, autodombo! Se prepare que o verão chegou! Assim está! Eu e ela na praia, ela de biquíni, eu de sunguinha! Desfilando uma linda rainha, o suor escorrendo no rosto! Tá do jeito que o seu negro gosta! Eu vou correndo pra lá! Vai! Vai! Ela nada de costas e eu vou no crawl! Quero ouvir! Eu vou no crawl! Que eu vou! Mas ela nada de costas e eu vou no crawl! Eu vou no crawl! Tá gostoso isso aqui! Sim! 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 No crawl! No crawl! No crawl! Ai, que eu vou no crawl! Ela nada de costas e eu vou no crawl! Ela nada de costas e eu vou no crawl! Eu vou no crawl! Vou cantar pra você, meu amor! Vem! É tão lindo pisar na areia Como se miel e da sereia O verão nos convida pra gente se amar É tão lindo pisar na areia Com você Na dor de cá se eu vou no crau Eu vou no crau Ela nada de coxa se eu vou no crau Eu vou no crau Ela nada de coxa se eu Nada de nada de coxa se eu Nada de nada de coxa se eu vou no crau Ela nada de coxa se eu vou no crau E aí meu amor Gostou? Smig do Leo Esse é o crau Sucerto! Na torcinha, na torcinha, na torcinha É doce novo Saio do gueto, aqui no leva, já virou mania É dança nova, saio do gueto, na periferia, já virou mania Na dança, na dancinha, na dancinha Na dancinha, na dancinha, na dancinha Na dancinha, na dancinha Na dancinha, na dancinha, na dancinha Na dancinha, já tá caindo Já virou mania, essa dancinha é sensação As meninas vão quebrando, revolando até o chão Já virou mania, essa dancinha é sensação No outono, no inverno e é sucesso No verão, no outono, no... É onde, meu fogo, vai! Eu disse na dancinha Na dancinha, na dancinha, na dancinha Sou senso, dancinha Na dancinha, na dancinha Na dancinha, na periferia, na dancinha Na dancinha, na dancinha Na dancinha, na dancinha Na dancinha, na dancinha Na dancinha, na dancinha Jumbo do Caval Se me desmota uma dança nova Sou senso, leva dois, 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 dois Leva dois, 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 dois Ha-ha! É o Puff! Se me desmota uma dancinha É morba! Sucesso! Vai! Vai! Ela quer sentar, ela quer sentar Só pensa em relaxar Ela quer sentar, sentar Ei! Ela quer sentar, ela quer sentar Só pensa em relaxar Ela quer sentar, sentar Vai! Então receba o Puff Maria Relaxe as suas perninhas Sente com jeitinho Tome o Puff vermelhinho Vou fazer binguinho Tome, tome, tome Bora! Tome, tome seu Puffe Rale, rale no Puffe Sente, sente no Puffe Relaxe, toma Puffe Tome, tome seu Puffe Rale, rale no Puffe Me gostoso, tá bom? Me gostoso Me gostoso Tome, tome, tome seu Puffe Rale no Puffe Sentir no Puffe Relaxe, tome, tome seu Puffe Tome seu Puffe Rale no Puffe Rale no Puffe Rale no Puffe Sentir no Puffe Sucesso! Mas ela já sentou Já relaxou Se acomodou Ela gostou Vamos embora! Já sentou Já relaxou Se acomodou Ela gostou Mas ela já sentou Já relaxou Se acomodou Ela gostou Então... Tome, 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 tome Tome, tome seu Puffe Rale, rale no Puffe Que senti, senti no Puffe Relaxe, tome, tome, tome seu Puffe Rale, rale no Puffe Que senti, senti Seti-o Puffe É zit расfer É mãe pode sentar é... É mãe! Sério? Sobre essa carinha aí é... Então recebo muito Tome, tome, tome seu Puffe Toque no corpo Vem sentir, sentir o fogo Poxa na mão, joalha na Excellence Relaxe, calame, calame, calame seu buff Ale, ale no puffy, que se senti seu buff Relaxe Que delícia A moda agora é botar a mão no joelho e empinar a bundinha A galera do posto, a galera da praia Tô vendo, hein? Bota a mão no joelho Empina a bundinha Bota a mão no joelho Empina a bundinha Bota a mão no joelo e empina a bundinha Bota a mão no joelho e empina a bundinha Empina a bundinha Empina a bundinha Já preparou? Já hipnou? Já preparou? Já hipnou? Já preparou? Já hipnou? Já preparou? Um, dois, três, quatro Bota a mão no joelho, me pina a bundinha Me pina a bundinha Bota a mão no joelho e me pina por dia Bota a mão no joelho e me pina por dia Bota a mão no joelho e me pina por dia Bota a mão no joelho, você mãe, a galera do camarote Você é o leirinha, você é o marina linda Tô te vendo, tô te vendo, quero ver, todo mundo Bota a mão no joelho e me pina por dia Me pina por dia Bota a mão no joelho e me pina por dia Me pina por dia Me pina por dia Bota a mão no joelho e me pina por dia A sua morenia, o satanatinha A pina por dia Tá lindo? O sonho do caramba Pina por dia Pina por dia Se liga e do leva Aprendeu rápido e loura Aprendeu rápido e loura Vem gostou, vem gostou, vem gostou Daquele jeito Vem gostou, vem gostou, vem gostou Vai daquele jeito, daquele jeito Vem gostou, vem gostou, vem gostou Formosura toda linda, com maravilhas minha vida Palavra não reflete o que eu quero dizer pra você Meu vizinho Formosura toda linda, com maravilhas minha vida Palavra não reflete o que eu quero dizer pra você Agora o Eirinho, vem a mim Quando eu me der um sorriso, me deixou um carinho Ela me olha e fala, faz como eu empaio, faz como eu empaio A GATUNE Bem gostoso, bem gostoso, bem gostoso, bem gostoso Vai daquele jeito, daquele jeito Bem gostoso, bem gostoso, bem gostoso, bem gostoso Vai daquele jeito, bem gostoso, bem gostoso Lá daquele jeito, daquele jeito Tem alguma gatinha aí? Gatinha, tome, tome, tome a piscadinha Gatinha, tome, tome a piscadinha Gatinha, tome, tome a piscadinha Gatinha, tome a piscadinha Olhe pra mim, olhe pra mim Veja o piscar, veja o piscar Lão de produções Olha pra mim, olhe pra mim Veja o piscar Cara de lua, pra você, meu amor Só quebra Gatinha, tome, tome, tome a piscadinha Gatinha, tome, tome a piscadinha Gatinha, tome, tome a piscadinha Pra você, meu amor Gatinha, tome, tome a piscadinha Gatinha, tome, tome, tome a piscadinha Gatinha, tome, tome, tome a piscadinha Gatinha, gata, gata, gata Gugudadá, 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 gugudadá Gugudadá, gugudadá Se banha pedir, eu vai matar Gugudadá, gugudadá Nove, um, dois, três, quatro, um, mil Live Produções É que se toma, toma, toma Chupeta, toma Dez chute do carro Toma, 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 chupeta Vي Golicudadá, gugudadá Gugudadá, gugudadá, gugudadá Gugudadá, gugudadá Se banha pedir, eu vai answering Gugudadá, gugudadá, gugudadá Gugudadá, gugudadá Vem gostoso! É que se toma, toma, toma Chupeta, toma Dez chute do carro Toma, toma, toma chupeta, toma, toma Olha na boca e na bochecha, toma, toma, toma chupeta, toma Olha na boca e na bochecha, toma, toma, toma chupeta, toma, toma Pé de cima pra baixo, pé de cima pra baixo Relaxa, fique quieta, calma, calma, chefe pra cá É de cima pra baixo, é de cima pra baixo Relaxa, fique quieta, toma, toma, pega É de cima pra baixo, é de cima pra baixo Relaxa, fique quieta, calma, calma, suí, que doer É de cima pra baixo, é de cima pra baixo Relaxa, fique quieta, toma, toma, pega É de cima pra baixo que eu tô no comando, a galera não vai se dar Volta aí, David Vai, vai, começa a rumba Corta a mão na cabeça, gente Vai, vai É de cima pra baixo É de cima pra baixo Relaxa, fique quieta, calma, 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 suí, que doer É de cima pra baixo, é de cima pra baixo Relaxa, fique quieta, Robertsão, começando Chequeliers É de cima pra baixo, é de cima pra baixo Audio,iture e cipar, transporte, transforma Pera, upcoming É de cima pra baixo, é de cima pra baixo Relaxa, fique quieta,presented Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha E porra o som Tu morra, diga Ai Abre e fecha E é na dança da popoleta Abre e fecha E é na dança da popoleta Abre e fecha E é na dança da popoleta Abre e fecha E é na dança da popoleta Olha a pop em cima, meu povo! Alô, Thiago, gravações! Larga o sômegal! Você dança! Você dança! Goste de um cara que gosta, mulheria Um, dois, três e... Eu disse que ela gosta Ela gosta de um cavalo Ela gosta Mas ela gosta de dinheiro Ela gosta Mas ela gosta de dinheiro Ela gosta Já falei pra esse cara Que ela gosta de grana Só usar money E eu te capando A vida, a vida é assim Você vale o que tem Você vale o que tem Ele tem uma tornado E Fabinho só tem uma pop E sem Fabinho só tem uma pop Ela gosta é vizinho Ela gosta Mas ela gosta de dinheiro Ela gosta Ela gosta Ela gosta de dinheiro Ela gosta Mas ela gosta Mas ela gosta Ela gosta Ela gosta E tá de bom E por causa Se faz nada Os parceiros chamam Vamos, bolsão! E a mulherada Tuma gelada Larga o meu som Vamos, bolsão! Ela tá acampando No peculência Pra embaçar Vamos, bolsão! E quebra aí, neguinha, o samba vai, negão A negona do chão, todo mundo no chão A negona do chão, o Tonha e o Suricão Não leva a nós bem ao pão Todo mundo no chão, a negona do chão Todo mundo no chão, a negona do chão Alô Maria, alô minha Maria de Cajazeiras, meu gueto Vou te contar uma história, quero ver se você acredita Eu disse quebra, 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 quebra Oi quebra Maria, quebra Atenção minhas Marias, alô Maria da Coca Cajazeiras, boca do rio Vou te contar uma história, quero ver se você acredita Eu disse quebra, Maria Vai, 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 vai Sobe Maria bonita Vai Maria Quebra Maria bonita Quebra Maria bonita Quebra Maria bonita Mas você quer Eu tô me aí Mas você quer Eu tô me aí Mas você quer Segura, segura, segura Bota a mão na cabeça e todo mundo Bota a mão na cabeça e todo mundo Eu disse que bota a mão na cabeça e desce Vai, vai, vai Bota a mão na cabeça e desce Que coisa linda Bora, bota a mão na cabeça e desce Bota a mão na cabeça e desce Bota a mão na cabeça e desce Vai no picolé meu povo Mas você quer Ô Tony, tóli, tóli Mas você quer picolé Mas você quer picolé Mas você quer picolé Leva mais é 07192189977 O clima tá quente, todo mundo vai gostar Faça do meu jeito, que pai um vai te ensinar O clima tá quente, todo mundo vai gostar Faça do meu jeito, que pai um vai te ensinar Mãe, mexe com a mão na cabeça, desce, sacode a raseira Caia por cima de mim, com a mão na cabeça, desce, sacode a raseira Caia por cima de mim, com a mão na cabeça, desce, sacode a raseira Caia por cima de mim, com a mão na cabeça, desce, sacode a raseira Caia por cima de mim, com a mão na cabeça, desce, sacode a raseira Me deixa com a mão na cabeça Tá me enchendo pra mim, me levando à loucura Com a mão na cabeça, me saca de arrozeira Mexe aqui, mexe aqui, vai mexendo Ai, por cima de mim, vambora Com a cabeça, desce, saca de arrozeira e beijo Caia por cima de mim, caia por cima de mim Mexe com a mão na cabeça, desce, saca de arrozeira e me mexe Caia por cima de mim, caia por cima de mim Com a mão na cabeça, desce, saca de arrozeira e beijo O clima tá quente, todo mundo vai gostar Faça do meu jeito, que pai eu vai te ensinar O clima tá quente, todo mundo vai gostar Faça do meu jeito, gostosa Com a mão na cabeça, me saca de arrozeira Mexe aqui, mexe aqui, vai mexendo Ai, por cima de mim, vambora Com a cabeça, desce, saca de arrozeira e beijo Caia por cima de mim, caia por cima de mim Com a mão na cabeça, me saca de arrozeira Sério? Ha, 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 ha Com a mão na cabeça, desce, saca de arrozeira e beijo E do meu jeito, vai Mexe com a mão na cabeça, eu tô na cintura Tá mexendo pra mim, me levando à loucura Mexe com a mão na cabeça Mexe mesmo Ai, nego Com a mão na cabeça, desce, saca de arrozeira Ai, ai E vai mexendo, por cima de mim Com a mão na cabeça, desce, saca de arrozeira e beijo Com a mão na cabeça, desce, saca de arrozeira e beijo Caia por cima de mim, caia por cima de mim Com a mão na cabeça, desce, saca de arrozeira e beijo Subindo, leva Subindo, leva Empurra o som, Rodrigo Empurra o som, moço Vai, Rafael Quebra Subindo, leva Júlio do Cavalo Tá gostoso Certo Mexeu, mãe? Gostosa ela, né? Ei, menina, você é minha Pare de mania De ficar dizendo por aí Que é solteira, solteira Você, nena Tira a onda, vambora Até parece uma bagaceira Que não tem homem pra cuidar Pare com isso, maninha Você é minha Leva a fama sem proveito Eu não vou gostar disso não, viu? Pare com isso, maninha Pare com isso, maninha Pare com isso Senão vou te dar uma porradinha Pare com isso, maninha Pare com isso, maninha Pare com isso, maninha Pare com isso Senão vou te dar Porra da boa Vai que vai de madrugada Na escada ou na sala No quarto em qualquer lugar Te pego de jeito Bem gostoso E com uma licença, menina Você é danada de uma Porra da boa Vai que vai de madrugada Na escada ou na sala No quarto em qualquer lugar Te pego de jeito Bem gostoso E com uma licença, menina Pare com isso, maninha Pare com isso, maninha Pare com isso, maninha Pare com isso, maninha Não vou te dar uma porradinha Pare com isso, maninha Pare com isso, maninha Só tem mosa Pare com isso, maninha Olha o passinho, cissa Olha o passinho, mina Sensabilidade Leva a fama sem proveito Ei, menina Você é minha Pare de mania De ficar dizendo por aí Que é solteira Sua mentirosa Vai, 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 vai Vai que parece uma bagaceira Que não tem homem pra cuidar Pare com isso, maninha Você é minha Leva a fama sem proveito Sua mentirosa Pare com isso, maninha Pare com isso, maninha Porrada boa De madrugada na escada ou na sala No quarto em qualquer lugar Te pego de jeito bem gostoso E com a licença Menina danadinha Sua termosa Porrada boa Vai, vai, vai de madrugada na escada ou na sala No quarto em qualquer lugar Te pego de jeito bem gostoso E com a licença, menina Para com isso Pare que pare com isso Pare que pare com isso, maninha Pare com isso, maninha Pare com isso Senão vou te dar uma porradinha Pare com isso, maninha Pare com isso, maninha Pare com isso Se não vou te dar Pare que pare que pare que pare com isso, maninha Pare com isso Pare com isso, maninha No quarto em qualquer lugar Sua termosa Pare com isso, maninha Pare com isso, maninha Pare com isso Se não vou te dar Uma porradinha Sua termosa Gente, queria aqui agradecer A presença de todos Né? A galera do Alto do Andou Que vem sempre aqui ao Alto do Andou Agradecer a Leve Produções Sandro Melo Luiz Léo Cara de Lua E o telefone, Bion 3011 6001 6001 A festa tem que rolar, né? Eu levo Mais um sucesso, vamos embora Essa é nova Essa aqui vocês podem conferir no site do Pida Pida.com.br Alô, Júlio do Cavaco Turra que é sucesso Estourado Leva nós Mexe, vem cá pra mim Mexe gostoso assim Nas curvas do seu corpo Meu sonho é flutuar Vindo, estou pirando Nem passo o joio de carpa Desejo aumentando Você não quer parar Assim, sufocando Preciso respirar Que maravilha é teu prazer de te ver Que chega aí do ligadinho e você É bem melhor É bem gostoso Ai, ai, ai É bem melhor Ai, ai, ai Que maravilha é teu prazer de te ver Que chega aí do ligadinho e você É bem melhor É bem melhor Ai, ai, ai É bem melhor Ai, ai, ai Sim, sim, sim Eu preciso de um beijo Nem que seja só um beijo É bem melhor É bem melhor Sai, tu, chu, vai Mexe, sim Mexe, me dá pra mim Me gostoso, mano Mexe aqui, mexe Mexe gostoso assim Vai, 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 vai Mexe gostoso Vai, 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 vai Suí que tu leva Vai, 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 vai Mexe gostoso Vai, 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 vai 3, 4, Romil, leve produção Sim, homem suíter, homem suíter Leva a nós, oficial Nas curvas do seu corpo, meu sonho é flutuar Minas tão pirando, vá, 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 vá Que sejam aumentando, você não quer parar Assim, sufocando, preciso respirar Que maravilha, teu prazer de te ver Queixo tá aí do ligadinho em você É bem melhor Ai, 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 é bem melhor Ai, ai, ai Que maravilha, teu prazer de te ver Queixo tá aí do ligadinho em você É bem melhor É bem melhor É bem melhor Ai, ai, ai É preciso de um beijo Nem que seja só um beijo É bem melhor Vai, vai, vai E deslizando as mãozinhas Me mexe com todo o seu corpo A todo jeito que quer Amor E deslizando as mãozinhas Me mexe com todo o seu corpo A todo jeito que quer Dita, 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 dita... Me deixa em pegar pra mim Mexe gostoso assim Vai, 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 vai Mexe gostoso, vai, 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 vai Que carinha é essa, mãe? Vai, 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 vai Mexe gostoso, vai, 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 vai Vou te pegar Gostoso, não é isso O Kim do leva É o Lerba Sucesso Lerba Essa aqui é uma homenagem a todos os locutores da Bahia e do Mundo Swig do Lerba Seu locutor, só falta você Botaram o meu som, o povo vão escutar Seu locutor, só falta você Botaram o meu som, vai E o povo do que eu quero A burguesia gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Bota, locutor O povo do que eu quero Mas você sim, eu gosto Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Bota aí, bota aí Bota, leva nós pra Madeira Jimeno Bora Você o locutor, só falta você Aí Bota, locutor Pra Madeira Jimeno Bota, leva nós Bota, leva nós Bota, leva nós Eu só quero, leva nós Bota, leva nós Bota, leva nós Bota leva nóis, só quero leva nóis Só quero leva nóis, bota leva nóis Bota alega o tom Bota aê, bota aê Sai, sai, sai Pra madeira de melhor Bota aê, bota aê E seu lá do dê só, bota você Bota lemna a необходa Bota alega o tom Nasceu lá do Dê pra volta a você Bota a sou roque rango do sul Getse o lá do dê pra volta a você Bota a lêção E o povo do quê? A burguesia gosta, arrepiou O povo do que quer, a burguesia gosta Bota aí, locutor Bota aí, bota aí, bota aí Bota, leva nós pra madeira de mim Bota aí, bota aí Você, locutor, só bota você Bota aí, bota aí Bota, leva nós pra madeira de mim Bota aí, bota aí Aí, que só falta você Bota aí, bota aí Que só falta você Bota aí, bota aí Bota aí, bota aí Bota aí, bota aí Bota aí, bota aí Bota, leva nós pra madeira de mim Bota aí, bota aí Bota, leva nós Bota, leva nós Só quero, leva nós Agora cola o cotovelo aí, todo mundo Cola o cotovelo pra abrir o caminho A galera de cajazeiras, palmiúdo, todo mundo aí Quero ver Todo mundo Cole o cotovelo e vai abrir o caminho Cole o cotovelo e vai abrir o caminho Cole o cotovelo e vai abrir o caminho Cole o cotovelo Um, dois, três e No suimido leva teu bom me jogando e pum O suimido capa No suimido leva teu bom me jogando O meu burro No suimido leva teu bom me jogando e pum O meu burro No suimido leva teu bom me jogando e pum Energia é sair O verão é calor, alegria no ar Eu vou tomar uma gelada que o te leva a nós Se você quiser vem pra cá Eu vou tomar uma gelada, prepara e vai Cole o cotovelo e vai abrir o caminho 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 Um, dois, três e No suimido leva teu bom me jogando e pum Cole o cotovelo e vai abrir o caminho 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 Vai, 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 indo Vai, 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 sai do jogo Sai do jogo Sabe do jogo Atenção minhas periferias Alucariazeiras, Palmiúdo, Boca do Rio Subúrbio, todo mundo aí se jogando Vai, vai, não tem estreia, jantibonzinha, empurra Sou periferia, sou periferia Não tem estresse, nem tem fantasia Que que é isso aí? Sou periferia, sou periferia Não tem estresse, nem tem fantasia Sou periferia, sou periferia Não tem estresse, nem tem fantasia Sou periferia, sou periferia Atenção cajazeiras, palmiúdo, boca no rio, meu subúrbio Não tem estresse, nem tem fantasia Não tem estresse, nem tem fantasia Sou periferia, sou periferia Não tem estresse, nem tem fantasia A Londres Pinesa, meu peço mais chorado Não tem estresse, nem tem fantasia Olha o papo colombiano aí Papo colombiano, papo colombiano, papo colombiano Bateu, swing do leve, burro A Londres Pineses, meu personal Leve produções, vai Olha o papo colombiano, papo colombiano Papo que empurra a pita Bateu, levou Papo colombiano, papo colombiano Galera, o percurso de Salvador Papo colombiano, papo colombiano Sim, olha que o crack só mata Não vale nada Se frica, se saia, se saia, se saia O crack só mata Não vale nada Se saia, se saia, se saia, vai Papo colombiano, papo colombiano Papo colombiano, papo colombiano Papo colombiano, papo colombiano reu, Rodrigo Olha o papo colombiano, papo colombiano Papo colombiano, papo colombiano Olha a quebradinha, meu povo Natheu, vou Na quebradinha, cai se dama supa deffer Dá uma quebra de mim, dá uma soltadinha, dá uma quebradinha Vai na quebradinha, vai na quebradinha, vai na quebradinha E o povo baiano que gosta do leva pra mexer E pra quebrar, e pra sambar, e pra descer E pra quebrar, e pra samba, e pra descer E pra ventar, e pra lá E então solta o corpo lá Solta, 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 solta E o povo baiano que gosta do leva pra samba E pra mexer, e pra quebrar, e pra sambar E pra ventar, e pra descer E pra samba, e pra descer Dá uma quebradinha, dá uma soltadinha Dá uma quebradinha, dá uma soltadinha Vambora! Dá uma quebradinha, dá uma soltadinha Leva a mão aí, soma do carro E o povo, hein? Ha, 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 ha Leva a mão aí, soma do carro 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 Você tá aqui do lado Você tá aqui do lado Você tá aqui do lado E, e, e Doido do carro Essa é nova Sucesso, sucesso E, 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 e Vem no passinho, meu povo Vem que dá vontade gostoso Essa dança envolve teu corpo Ai, ai, ai Vem no passinho, meu povo Vem que dá vontade gostoso Essa dança envolve teu corpo Ai, 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 ai Bota a mão, vai Bota a mão na cabeça É isso aí, negão Ai, ai, ai Bota também, negona Ai, ai, ai Aí, bota a mão na cabeça Ai, ai, ai Bota a mão na cintura Ai, ai, ai Bem gostoso agora, vai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Assim me mata, viu, mãe? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Mas toda vez que te vejo sambando Falei quieto e fico olhando Sei gente raro Seu já tio de menino ou parceira Acaba sempre me provocando Mas toda vez que vejo sambando Falei quieto e fico olhando Falei quieto e fico olhando Falei quieto e fico olhando Bota a mão na cabeça Ai, ai, ai Bota a mão na cintura Ai, ai, ai E já vai mexer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Bota a mão na cabeça Ai, ai, ai Bota a mão na cintura Ai, ai, ai Vai remencher Vem gostoso, vem gostoso, vem gostoso Vem no passinho meu povo, vem que tá voltando aos todos Essa dança envolve teu corpo Vem, 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 vem que tá voltando aos todos Essa dança envolve teu corpo Bota a mão na cabeça, que coisa linda Mexa, mexa, mexa Bota a mão na cabeça, bota a mão na cintura Vai remexindo na sensualidade, vai Aprendeu fácil, aprendinho, vem Jovem do capa Eu não quero ver ninguém parado aqui É pra tremer esse bumbum aí Todo mundo Simão, brava, sume! Todo mundo, vai, vai! Treme o bumbum, treme o bumbum É que você treme o bumbum pra galera Vambora! É isso aí! Treme o bumbum, treme o bumbum pra galera Treme o bumbum, treme o bumbum pra galera Eu vou dizer pra você, viu mãe? Treme o bumbum, treme o bumbum E eu já falei para você Quem é tão lindo meu bumbum primeiro Eu já falei para você, viu? Treme o bumbum, treme o bumbum pra galera Treme o bumbum, treme o bumbum pra galera Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum pra galera Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum Você me faz ligar de sapato E quando dessa mentira do seu Eu estou de goleiro e ele virar a cabeça Mesmo assim eu te quero Sei que essa noite eu vou sonhar Aquele beijo foi pra mim E eu percebi no teu olhar Você quer que ele me venha sem você E me levar na chapada porra dele Faz o corpo estremecer Gera um beijo, gera com a gente! Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum pra galera Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum pra galera Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum pra galera Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum, treme o bumbum Sem me faz ligar de sapato Quando essa mentira do sério Já te olho de virar a cabeça Mesmo assim eu te quero Sei que essa noite eu vou sonhar Aquele beijo veio pra mim Eu percebi no teu olhar Tudo você quer é lindo Me seduzir Lá mais tocando é porradão Faz o corpo estremecer Agora é todo mundo Temi, bambu, temi, bambu, temi, temi Eu tenho que serむ, temi, temi, temi Que lindo Temi, bambu, temi Eu tenho que ser temi, bambu, temi Temi, bambu, temi, temi, temi Lindo, você tem bambu pra galera Sucesso em David, em Opita, música gostosa Queria mandar um abração aqui pro pessoal da Vogue Ó Fiuxi, são nossos parceiros também Beijos e mais beijos, swing do leva Vamos de que agora? Outro sucesso, né? Mais uma do verão E o urso? O urso gosta Vamos lá Que brincou de bambolê na infância aí? Vamos voltar a ser criança, tá certo? Todo mundo Subindo Olha o bambolê do leva, gente Caindo na pagoa Maravilha Me leva ao delírio, perdi a postura Que preta assarada O apertura, aberto o borde, na receita o mexer Mas é linda O rosto em brilho me leva, me chora Essa parede graça Se segura agora, maluco, destrupo você As mãozinha As mãozinhas pra cima e comece a mexer As mãozinhas pra cima e comece a mexer Todo mundo E vai As mãozinhas pra cima e comece a mexer Que que é isso aí? As mãozinhas pra cima e comece a mexer As mãozinhas pra cima e comece a mexer O bambambam O que faz? Vai, 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 esse plano Bambambam As mãozinhas pra cima e comece a mexer O bambambam Saboleiro, bababá Saboleiro, bababá Maravilha Me leva ao delírio, perdi a postura Que preta assarada Com a cernura, aberto o ordinário e se não mexer Mas é linda O rosto em brilho me leva, me chora Essa parede graça Se segura Joga as duas mãozinhas pra cima e todo mundo As mãozinhas pra cima e comece a mexer Vai, meu burro Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Tá lindo, joga as bolsinhas pra cima O que é que é isso aí? A bolsinha pra cima E não leva Todo mundo Vai, 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 vai As bolsinhas pra cima e começam a mexer 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 Vou cantar pra você, pra você aqui, tá? Se você quiser ser minha mulher Ser saradinha, pata numa quebradinha Dança sensual, me tire do normal Vem a de bandinha, toda gostosinha Se me quiser, tô te ouvindo Vem pra mim e de ladinho Vem de ladinho, mãe Vem de ladinho, mãe Vem de ladinho e me reza teu pai Vem de ladinho e me reza teu pai Vem de ladinho e me reza teu pai Se me quiser, mãe Vem pra mim e de bandinha Vem de bandinha, mãe Vem de ladinho e me reza teu pai 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 Você vai me convencer, você é toda maravilha, é muito bela e me excita Vou querer mais uma vez, me enlouqueça de vez Se me quiser, todinho vem pra mim, eba, não fuja Venha, 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 venha Eu tô da gostosinha, mãe Vem lá, eu quero, vem lá, eu quero, vem lá, eu quero, eu quero Se me quiser, mãe, vem pra mim, eba, venha, 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 venha Vem de bandinha, mãe, vem de bandinha, mãe, toda gostosinha, mãe Vem de bandinha, mãe, vem de bandinha, mãe, vem de bandinha, toda gostosinha De bandinha Mamãe, tá doadóia? Mamãe, tá doadóia? Tomei, papai, dá da beijo que passa Tá doadóia? Tá riquinha e da CN Sabeja, tá Bernardini Ó só a doga e o tenhozinho Dáunas o teu idade Um beijinho, um beijinho Beijinho e o do gedinho Levam-nos Vai Me dá beijo que passa Mamãe dá beijo que passa Mamãe dá beijo que passa Apanha pra riquinha E tá doido, e tá doido, e tá doido E tá doido, e tá doido, e o bebinho Dô beijinho, dô beijinho Alô, bel, cara de lua Alô, Luiz Dá um beijinho, dá um beijinho Dá um beijinho, dá um beijinho Mamãe tá do dó Um beijo que passa Alçando o melo Um beijo que passa Mamãe tá do dó Leve produção Um beijo que passa Um beijo que passa Um beijo que passa Tá do dó O que cita, beija o que passa O que cita, beija o que passa O que cita, beija o que passa Essa aqui é pra quem está amando, hein? Os corações apaixonados, cadê? Leva nóis Leve produção Júlio do cavalo Use mais o plural Não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar Tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vão me pegar Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Tô legal Que eu sofri Espero que não sofra igual Fique mal Quem mais passou Você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro Não fique aí pensando que eu gire em torno do seu mundo Vamos mais se enganar Vamos mais se enganar Tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vão me entregar Pode ir Pode ir Tudo bem Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Tô legal Que eu sofri Espero que não sofra igual Fique mal Mas você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Sonho do trabalho Sonho do trabalho Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Tô legal O que eu sofri Espero que não sofra igual Fique mal Mas você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Leve produções Ai, ai, ai Perfeita demais Ai, ai Ai, neném Vou pegar minha viola e vou tocar pra fazer bem Alguém Ai, neném Vou pegar minha viola e vou tocar pra fazer bem Sonho do trabalho Fuma Fuma Me dá um beijo Me dá um beijo Eu tô carente Você dá um desejo A minha história tá querendo te ver Chegou a hora Minha vida é um prazer Vai, 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 vai Ai, ai, ai Perfeita demais Ai, ai Vou pegar minha viola e vou tocar pra fazer bem Vou pegar minha viola e vou tocar Ai, ai, ai Vou pegar minha viola e vou tocar Chegue, chega aqui o que tem Leve promoções Ai, 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 me finta demais Ai, 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 neném Vou pegar minha viola e vou tocar Tira o pé do chão, vai Ai, 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 me finta demais Ai, 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 neném Vou pegar minha viola e vou tocar Chega, 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 chega Chega, chega aqui que tem Chega, chega aqui que tem Chega, chega que tem Chega, chega aqui que tem Chega, chega aqui que tem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Leva a nós E aí